No dia 2 de julho de 2008 chegou ao fim o sequestro de quase seis anos da política, senadora e ex-candidata à presidência na Colômbia Indrid Betancurta. Ela foi liberada juntamente com outras 14 pessoas que estavam sob poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, os demais sequestrados eram três norte-americanos e 11 oficiais da polícia e do exército colombiano. Assim como Indrid, boa parte dessas pessoas também ficaram em cativeiro por um longo tempo. A operação que liberou os sequestrados foi chamada de Operação Chequemate ao Rei e ela aconteceu sem o disparo de um tiro sequer. Depois de se infiltrar no comando guerrilheiro e interceptar sua comunicação, uma equipe de oficiais colombianos disfarçados de membros da Cruz Vermelha conseguiu uma indicação para uma transferência de prisioneiros. Sem violência alguma, a operação consistiu no voo de um helicóptero que faria um transporte dos prisioneiros. Os oficiais desarmaram os guerrilheiros a bordo do helicóptero e todos foram levados a um lugar seguro. E aí E aí E aí